E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Só conferir o primeiro link na descrição. E com o Pedal Geo, que é essa empresa que eu comprei recentemente, eu abri o... Mano, foi uma abertura... É como se eu tivesse mostrado fogo pra um Neandertal, sabe? Tipo, eu aprendi sobre o processo de industrialização e no início da pandemia, mano, no início do Covid, quando fechou tudo, quando tava tudo fechado, eu estava montando uma indústria pra produzir em larga escala 24 horas por dia. E me deu uma experiência muito louca, que hoje eu consigo fabricar e fazer qualquer coisa, tipo, ah, eu quero um boneco. Eu faço um boneco e cuido da fabricação, da distribuição, do saque, da logística, do suporte, de tudo, incentivo fiscal, da parte contábil, a parte jurídica, esses negócios, a gente oferece tudo lá. Então meio que virou um... Que é uma palavra que eu inventei e hoje já virou na moda um full e-commerce, né? Tipo assim, a gente é bastidor total pro cara poder brilhar. Pra você ter ideia, tem muito produto que as pessoas conhecem, alguns eu não posso nem falar nome, que as pessoas conhecem, consomem e não sabem que é meu, entendeu? Não sabem que é a gente que cuida de todos os bastidores, pra pessoa poder brilhar. E esse é o objetivo nosso mesmo, entendeu? Que legal, cara. A gente é... A cápsula, estou falando da cápsula, a cápsula ela é bastidor. Aí, por causa disso, as plataformas de meio de pagamento, elas tinham uma... Eu posso dizer assim, focos diferentes, né? Que era focado mais em infoproduto ou mais em outra área. A gente tinha muita dificuldade pra ter as atualizações que a gente queria. A gente ficou dois anos lutando pra tentar colocar umas novidades dentro da plataforma. A gente foi e acabou criando a nossa própria plataforma de pagamento. A gente tem a nossa própria plataforma de pagamento, que é concorrente da Hotmart, concorrente da Eduz, concorrente da galera. Só que, diferente da galera que tem essa empresa como uma empresa primária, a gente usa ela como uma empresa suporte. Então, o objetivo dela não é que ela... Ela não pode dar prejuízo, mas o objetivo dela é fazer vender mais. Então, lá a gente tem coisa que nenhuma outra tem. Tipo assim, ah, mano, quero fazer boleto parcelado. Eu quero que o cara passe... Às vezes pra vender um negócio, o cara tem um cartão... Tem 500 reais de limite no cartão e o negócio tá vendendo é 1.500. Aí ele consegue passar 500 no cartão e passar o outro no boleto ou pra fazer... Então, uma porrada de coisas. Tudo aquilo que for ajudar o cara a vender mais, a gente tem também. Aí hoje a gente tem isso... Isso acabou virando um banco também. Ah, virou um monte de coisa. Um negócio meio cabuloso. Caraca, meu. E aí você tem a Cápsula que tá arrebentando. Você falou que você tem 17 negócios. Você consegue contar aí? Pelo menos alguns? Sim. É que tem muitas empresas que são próprios produtos da Cápsula, que são agências, né? Que se transformaram em agências. E aí a gente coloca elas como empresas também, porque tem um gestor... É uma verticalzinha. É uma verticalzinha, mas ela tem o CNPJ dela, ela tem o gestor dela, tem isso. Tem alguns produtos que são exclusivos, como esse batom que eu comentei contigo. A gente chegou a investir em P&D, comprando uma empresa de P&D na região lá, que tinha outros produtos também. A rede de clínicas que nós temos hoje, especializada em varizes, foi uma coisa louca, que eu fui dar consultoria pro cara. O cara me contratou pra dar consultoria pra ele. Aí eu cheguei, dei consultoria, a gente dobrou faturamentos em 30 dias e reduziu o gasto em 10 mil reais. Só que aí eu gostei da empresa. Eu comprei a empresa. O cara era assim. Ah, gostei disso aqui, vou comprar. Não, não. Eu gostei daquele cara ali. Ah, eu quero ser seu sócio. Não, mas aí eu comprei a empresa e a gente deu tão certo trabalhando junto, porque eu sou muito na pegada do... mais na pegada do Steve Jobs, sabe? De visionário. Sim. Ou seja, toma risco pra caramba, faz umas coisas meio loucas, umas coisas que ninguém... Os caras falam, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Não, só confia, só confia. E dá muito certo. E aí... E muito louco, né? Você faz isso, tipo, relativamente rápido, né? Rápido. Rápido. Você escala, você é veloz, né? Você é rápido. Sim, eu sou... As pessoas... Tem gente que fala assim, ah, mano, o cara sabe tudo. Eu não sei de nada, eu sei muito pouco, mas eu aplico tudo o que eu sei. Tem gente que busca muito, muito conhecimento. Nossa, isso é legal, cara. E não aplica, e eu não, mano. Eu tenho aprendizado seletivo. Pra você ter ideia... Essa é muito boa. Sobre a indústria, o pedal gel, eu tava observando, mano, a gente precisa fabricar mais, a gente precisa fabricar mais, a gente precisa fabricar mais. Aí eu tava observando, eu comecei a cronometrar quanto tempo levava pros caras fazerem uma peça do pedal gel. Aí levava quatro minutos com quatro homens trabalhando, tipo assim, pra sair uma peça pronta. Aí a gente desenhou uma máquina, mandamos um cara de São Paulo fazer uma máquina que fizesse aquilo automático, todo aquele processo automático. A máquina demorou quase 20 dias pra chegar, custou uma fortuna. Chegou a máquina, ela pegava o pedal gel e quebrava tudo. Aí eu falei, putz, mano. Aí eu fiquei sexta, sábado e domingo sem dormir, estudando automação pneumática industrial. Coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. E segunda-feira eu fui lá e fiz a máquina, montei a máquina, e a máquina até hoje tá lá, ela fabrica um pedal gel a cada 10 segundos. A mesma máquina. Então ela substitui a galera. Só que é aprendizado seletivo. Eu só vou atrás daquilo que eu preciso usar naquele momento. Eu não vou aprender, vou fazer um curso disso. Não, vou estudar só isso aqui pra resolver esse problema e tchau. Então eu busco bastante esse aprendizado seletivo, que acaba gerando um resultado que faz com que eu aplique muito rápido. Então esse aí é um ponto.